O maior sonho da maioria das pessoas é ter sua própria casa, mas com o aumento dos preços das casas na maioria dos lugares, esse sonho fica cada vez mais distante. E o pior, não é só comprar casa que tá caro, aluguéis também ficam mais caros todo ano e o seu salário não acompanha, então tá sendo cada vez mais difícil ter o básico que é ficar embaixo de um teto. E como eu e Ed estamos fazendo nossa própria casa aqui no norte de Portugal, eu estou vendo que ter a sua própria casa pode ser mais simples do que você pensa, apesar dos pesares, e até mesmo mais barato que você pensa. Isso porque existem milhares de maneiras de ter uma casa. Então neste vídeo visitei terrenos muito baratos de apenas mil euros, entrevistei pessoas na área pra ver o que elas conhecem das leis atuais sobre construção de compra de imóveis, busquei alternativas como tiny houses, que são casas muito confortáveis e que custam muito menos que uma casa normal, mostrei outras alternativas como as que estamos fazendo aqui no terreno e muito mais. Então, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo começa justamente nele, um terreno de 1.200 euros. Esse é um terreno de 1.200 euros. Ele tem mil metros quadrados e a sua área delimitada é desde ali naquelas pedras em cima, ao redor e vem aqui nessa estrada, que é uma estrada de chão, muito ruim. Quando chove, o seu carro fica atolado, aqui não tem água, não tem luz, fica distante de tudo, a cidade mais próxima fica a 30 minutos pelo menos, pelo menos ele tem uma vista legal ali pras outras cidades. Porém, não tem licença pra fazer nada aqui. Mas o que você pode construir aqui? Bom, em terrenos como esse, você pode fazer um iorte, igual a gente tá fazendo no nosso terreno em Portugal. Ou então, às vezes, uma casa contêiner, que seja removível, que você consiga fazer fácil e remover em um dia só. Ou, às vezes, até uma cabana, que você faz facilmente, você consegue remover e não faz alterações no solo. Porém, você vai ter muito trabalho aqui pra trazer água, eletricidade e até mesmo o acesso pra trazer materiais pra cá. Então, 1.200 euros não é à toa, o preço é muito barato, mas, cara, você vai ter muito trabalho com muitas coisas. Ele tá numa localização muito ruim, é um lugar que chove muito, faz muito frio, a gente tá muito no alto. E o pior, vindo pra cá, a gente conseguiu ver várias queimadas. Nesse ano, teve queimadas muito grandes aqui em Portugal, ainda mais no norte. E o terreno aqui também foi muito afetado. Olha só como ele tá muito queimado, por exemplo. Isso é muito ruim. Bom, esse terreno é pra mostrar que existem, sim, terrenos muito baratos por aí, cara. A maioria deles são tão baratos assim porque estão em uma área de preservação ambiental. Porém, esses terrenos existem e estão por todo Portugal. Não só Portugal, mas também Europa e o mundo inteiro. Mas, vamos subir um pouco o preço. E vamos ver o que uma ruína de 12 mil euros tem pra oferecer. Essa próxima casa é uma ruína. Ela tem dois andares, ela tem 80 metros quadrados. É o que fala no anúncio que diz que 40 metros quadrados são a área coberta, ou seja, deve ser a área da casa. E outros 40 metros quadrados são a área de fora. Então, você compra a ruína com o terreno. É um lugar relativamente bom, muito melhor do que a primeira casa. Tem coisas aqui perto, como supermercado, câmara municipal, outras casas, estrutura. Aqui, eu imagino que chega energia e água. E você provavelmente vai ter alguma licença pra construir, reformar e talvez até morar aqui dentro dessa ruína. E o valor dela é 12.500 euros. Ruínas como essas existem por toda a Europa. São construções incríveis de pedras feitas há dezenas de anos atrás. E que em muitas você pode restaurar e fazer a sua própria casa. Essa aqui, por exemplo, tem dois andares. Então, o primeiro andar pode ser uma área social de cozinha e sala. E o quarto fica no segundo andar. Na minha pesquisa, quis também ver o preço de casas na cidade. Porque até agora, o que eu mostrei foram opções distantes. E os preços na cidade me assustaram. Então, eu pensei nem mesmo em trazer casas na cidade aqui. Porque o objetivo do vídeo é justamente mostrar maneiras de você ter sua casa que são mais baratas. Mas até que eu achei essa aqui. Bom, estamos aqui agora na cidade. Primeira vez que a gente vai pra cidade aqui nesse vídeo. E estamos em Vila Nova de Gaia, norte de Portugal. Onde eu vi essa casa que me chamou muita atenção. O custo dela são 97 mil euros. Ela está completamente abandonada. Só que a venda dela não é pela casa. Os 97 mil euros vão pelo direito de superfície. Que vai até o ano de 2058. Ou seja, você tem o direito de comprar. Comprar, entre aspas. A superfície pra fazer o que você quiser aqui. E alugar ou morar aqui até 2058. Depois disso, a casa não é mais sua. Interessante. Eu estou entrando aqui porque não tem muros. Então, fica tipo acessível pra qualquer um entrar. E, cara... É uma casa bem grande. Tem tipo dois, três andares. Deve ter sido embargado aqui a construção dela. Estou aqui atrás da casa aqui agora. Bom, tem uma floresta aqui atrás. Aqui está a entrada, mano. Toda aberta. E, normalmente, essas casas aqui em Portugal ou na Europa são... Essas casas que são abandonadas, que estão inteiras assim. Pessoas sem teto vêm pra morar nelas. De graça. Porque, tipo, ninguém vai tirá-las de lá, praticamente. Vamos ver se tem alguém morando aqui dentro. O que é curioso dessa casa é que você paga 97 mil euros para possuir ela por um tempo limitado. Ou seja, a casa não vai ser sua no final, cara. Mesmo que você coloque muito dinheiro nela. E muita gente não sabe. Mas, em países como China e Indonésia, mesmo cidadãos locais não conseguem comprar um imóvel com posse permanente. Na China, por exemplo, a terra é de propriedade do Estado. E, quando você compra sua casa, na verdade está comprando o direito de uso temporário. Para residências, esse direito dura 70 anos. E, ao final desse prazo, teoricamente, o governo pode retomar a posta da propriedade ou cobrar uma taxa para renovar. É tipo um aluguel, cara. E, na Indonésia, é parecido. Estrangeiros podem comprar imóveis com direito de uso de 30 anos, podendo renovar o mais 30. E isso para estrangeiros. E isso evita que grandes áreas caiam nas mãos de investidores estrangeiros e que o preço das moradias se torne inacessível para os locais. Que é o que mais ou menos acontece lá em Vale. Na minha vida, eu explorei várias maneiras de viver. Já vivi em carro, viajando pelo Brasil com a EDA. Já vivi em uma van, viajando pelas Américas. Já vivi em uma cabana na Inglaterra com a EDA. E todas essas formas de viver estão em ascensão. Porque são formas mais baratas, mais simples de fazer. E a principal delas é a Tiny House. Que são casas pequenas e confortáveis. Não tão pequenas para ser desconfortável. E não tão grande para ser uma casa e precisar pagar impostos ou requerir licenças. Olha essa Tiny House que está do lado desse carro, por exemplo. Ela não é tão pequena para ser vista como uma van. E não é tão grande para ser vista como uma casa. Só que ela é de um tamanho ideal para duas pessoas, por exemplo, morarem. Então, sobre esse assunto, eu decidi ir para uma fábrica de Tiny Houses. Para mostrar o modelo de casa barata que está mais à ascensão ultimamente. Essa fábrica se chama Casa Gaia. E os caras foram muito gente boa em abrir a fábrica para a gente. E eles estão localizados aqui no norte de Portugal. Bom, eu estou aqui com o Vitor. Muito obrigado, Vitor. Obrigado você pela visita. Muito obrigado por abrir as portas aqui da sua fábrica. Que é muito interessante. As casas estão todas aqui atrás. A gente faz um tour aqui também em algumas das casas. E eu tenho algumas perguntas muito interessantes para perguntar para o especialista. Ele é o arquiteto, certo? Aqui da fábrica. E ele que vem com as ideias de todos os designs aqui para essas casas. Então, a primeira pergunta. Como funciona de licença para construir? Olha, hoje não existe uma norma que regulamenta a casa. Não existe esse produto ainda no país. Você pode estacionar a casa onde você quiser. Normalmente, o que o pessoal faz é se enquadra na legislação de autocaravana. Sim. Que é um pouco semelhante. É um estacionamento de uma casa baixa. Ela não tem fundação, não tem ligação nenhuma com construção. O mais parecido a gente pode considerar uma autocaravana. Bom, agora o Vitor vai mostrar aqui um tour numa Tiny Home. Que ele desenhou, eles fizeram em três meses aqui também? Exatamente, três meses. A gente demorou cerca de uma semana para concluir o projeto, já que o cliente estava com um objetivo muito claro. Foi bem fácil de a gente chegar ao final do projeto. A partir daí, três meses a casa ficou pronta. Super rápido. Vamos ver qual o resultado de uma casa que leva apenas três meses para fazer. Vamos lá. Vamos lá. Bom, já de cara aqui, vê que é bem alto a casa. Então, se você vai achar que você vai ficar, porque é uma Tiny Home, você vai ficar de joelho, não é bem assim, né? É uma casa bem alta, né? A finalidade dessa casa, do cliente, ele comprou essa casa para colocar num terreno para alojamento local. Airbnb, ele vai colocar uma, duas, três casas. Essa casa, ela é mais aberta, ela tem uma respiração melhor. Mesmo assim, a gente ainda se preocupa com a circulação de iluminação, oxigênio, junto com o projeto de luminotécnica, que a gente sempre faz. Ali em cima é o quarto, onde, você pode falar, um pequeno arrumos ali. Ele optou em colocar uma lareira elétrica na casa. A cozinha, ela é completa para quem quer passar um final de semana. Muito grande a cozinha. Exatamente. Extrator de ar, uma placa com quatro bocas. Forno. Ele tem um pequeno frigorífico. A escada, 100% da escada é aproveitada para arrumos, ou seja, não é algum espaço perdido. E o nosso banheirinho. O banheiro é o menor banheiro que a gente faz. A gente fez uma porta decorativa. Muito legal. Também com cara de armazém para ter um estilo. Ele escolheu, dessa vez, os metais todos em preto. A casa muito bem distribuída. Mesmo assim, apesar da casa ser uma time home, a cozinha é gigante. O banheiro ali atrás, a sala, muito bom espaço também. E agora vamos ver aqui em cima, né, também, né? Como é que é aqui. Vamos lá. Tá, agora vamos ver aqui em cima. Olha, de cara você já vê que tem muita iluminação. Ou seja, você tem duas janelas bem grandes. Mas você tem tomadas em todos os lugares também. É muito bom a distribuição de tomadas. Aqui, lá atrás, um pequeno guarda-roupa ali também, né? Cara, muito bom. Normalmente, o cliente vem com uma ideia na cabeça. A gente senta, desenha junto o cliente, a casa, até chegar a um formato ideal para aquela necessidade que ele tem. A partir daí, são três meses. A gente começa a fabricar a casa, três meses a casinha já está engatando para imóveis. Muito rápido. Isso é uma vantagem enorme em relação ao período de construção normal, habitual. Isso acaba sendo uma vantagem, né? Em três meses, o cara tem a casa dele, de acordo com como ele quer. Qual seria o preço do mais barato ou do mais barato? Olha, varia muito as casas. Depende se você tem um modelo de casa, depende daquilo que você vai colocar dentro da sua casa, com todos os eletrodomésticos. Se você tem uma ligação para painel solar, se você tem um piso aquecido, então varia entre 50 e 60 mil euros, mais ou menos, esse valor. Lógico, é uma casa muito mais simples, esse preço varia. Sim, o que é muito bom também, porque preços de casa hoje em dia, se for fazer uma casa normal, é muito mais que isso. Muito obrigado, Casa Gaia, por ter aberto as portas da fábrica para a gente. Os caras são muita gente boa e, para quem quiser saber mais, em breve vai sair um vídeo no canal da Ida mostrando mais o trabalho dos caras. E, mano, o valor das casas e dos aluguéis subiu muito com o passar dos anos. Nos tempos dos nossos pais e avós, a galera trocava um terreno por um marmitex. Hoje em dia, uma pessoa trabalha a vida inteira e não consegue conquistar uma casa. Mas aqui estão alguns preços de casas que eu morei. Minha van, por exemplo, que eu morei por cerca de 3 anos, eu comprei por 20 mil reais e reformei com o meu amigo Jaime Sabit por apenas 20 mil reais. Também teve a cabana que eu morei com a Ida na Inglaterra por 6 meses, que custou apenas 700 libras. E também, já que é para falar de casa, morei 2 anos na minha barraca também quando eu comecei a viajar. Minha primeira barraca custava apenas 70 reais, só que isso aí não conta. Bom, um pouquinho da minha experiência própria agora. Eu e a Ida, a gente comprou esse terreno com essa casa abandonada por 47 mil euros no início desse ano. E a gente já está começando a fazer algumas construções aqui no terreno. A construção principal vai ser essa casa, que a gente planeja construir por mais ou menos 130 mil euros. E que vai ser uma casa super moderna, incrível, que a gente deve fazer em mais ou menos 2 anos. Mas uma casa pode ser muito mais simples do que isso. Por exemplo, você pode fazer os yurts, que a gente fez aqui nessa casa e foi muito mais simples, econômico e também serve. Bom, aqui está o yurt que a gente fez, cara. É uma construção que dava para ser feita em mais ou menos 2 semanas, mas a gente fez em 2 meses. É muito confortável. Não está completa ainda, mas a gente vai fazer banheiro, água, energia. E o mais importante, não precisa de licença. Porque olha só, porque o yurt é uma estrutura removível, que não é fixa e que não está atrelada no solo, você não precisa de licença. Pelo menos para as nossas pesquisas que a gente fez. Isso aqui é uma tampa de concreto que a gente colocou. E em cima a gente colocou um bloco de concreto para então colocar o nosso poste de madeira. E ele dá o suporte para toda a plataforma do yurt. E por ser uma estrutura muito pequena, de apenas 25 metros quadrados, não está fixa, e também não tem nenhuma estrutura muito forte, muito grande, você consegue colocar na sua terra que você comprou mesmo sem licença. Lembrando, isso depende da pesquisa que a gente fez. E também depende das áreas que você tem, em qual país que você está e em qual região do país que você está. Então, aqui está uma solução muito simples, fácil e muito mais econômica para você que quer ter sua própria casa e que não quer gastar muito com casa, igual hoje em dia, casa muito cara. Bom, honestamente, cara, eu fiz esse vídeo porque desde que eu e a Aida começamos a fazer nossa própria casa, vimos que estamos mais felizes, mais produtivos, com sensação de mais segurança e o melhor, cara, com mais sentido nas nossas vidas. Existem várias maneiras, milhares de maneiras de você construir a sua própria casa que são tão boas quanto uma casa comum e que custam muito menos. Espero ter ajudado em abrir um pouco a sua mente através desse vídeo. Eu estou muito feliz, eu e a Aida em construir a nossa casinha e te espero no próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.